E aí galera, meu nome é Eterna Beckmann. Ai, cacete! Tá gravando já? Oi gente, eu sou Sabrina Guimarães, sou cover da cantora Beyoncé, do grupo B-Flowers. Foi um modo de eu me soltar mais, porque eu era muito tímida, então o povo me ajudou nisso. Ah, ela não vai sair? Eu achei que ela ia sair, galera. O meu nome é Laíse, mas todo mundo me conhece como Lise, a maioria. Gente, eu tô toda cagada. Mas só um minuto, eu falo Beyoncé ou Beyoncé? Eu já te falei, né? Eu tenho que falar com uma pessoa de jeito, com outra pessoa de outro, que senão... Meu nome é Júlia Trevisar, tenho 19 anos. E pra você que acabou de assistir esse vídeo da cobertura aqui do nosso evento, dá um like aqui embaixo, compartilha o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. E beijos e até a próxima!